Fala galera Bom dia, boa tarde, boa noite Desde já um bom São João aí pra todos O vídeo de hoje eu trouxe aqui só pra Desejar um bom São João pra vocês E mostrar hoje, dia 23 A cidade aqui Falar um fato que aconteceu agora há pouco aqui Comigo aqui no posto, né? Parei pra abastecer Então fato inusitado que nunca aconteceu comigo Aí eu partilhar com vocês, beleza? Então se tá chegando aí e se não é inscrito no canal Já se inscreva aí Aciona o sino das notificações aí Pra ficar por dentro de novos conteúdos, beleza? E tamo junto Então, né? O fato foi o seguinte Parei aqui pra abastecer É... Abasteci Abasteci não, coloquei 30 reais Pedi pra colocar 30 reais, né? Porque a gasolina do jeito que tá A gente não abastece mais Só coloca 10, 20, 30 No máximo 50 E aí, né? Voltou Parei O cara Fui abastecer Não é um posto que eu sempre freco Sempre vou Hoje eu resolvi vir E aí ele botou Quando terminou Que eu fui pagar Ele falou Ô brother Eu ao invés de botar 30 Eu vou ter 45 Quando ele viu Aí eu Volto só a salientar A importância da atenção, né? Quando você tá trabalhando É... Aí ele falou Eu conversando com o menino aqui Quando eu vi já tinha 45 Ele poderia muito bem programar também A bomba, né? Programa É... Aí já tinha 45 já Eu falei É, velho E aí? Eu pedi 30, né? Então... Eu vou pedir 30 Você colocou 45 Não vou pagar 45 Mas aí como ele foi também, né? Não foi... Ah, não Que você... Aí ele falou Não, é Se você não pagar Fazer o quê, né? Eu perder É... E aí eu falei Não, é o seguinte Eu não paguei no cartão Até pra não usar o cartão É... Aí eu falei Não, é o seguinte Eu te dou aqui os 30 reais Se tu tava Falei Depois... É... Depois eu passo aqui E te dou então Os 15 reais Ele falou Ah, beleza Mais um beleza assim Que tipo Ah, eu perdi esse aqui Nunca mais ele vai me dar Mas aí depois Eu vou voltar E vou pagar os 15 reais dele Porque é um cara trabalhador Tá ali trabalhando Então, né? Perder 15 reais assim É... É... Talvez um pai de família Não sei Né? Mas aí eu vou voltar lá E dar o dinheiro dele Pagar Né? O certo pelo certo Foi uma desatenção Foi mais Normal, né? Acontece É... Um erro Acontece Todos nós Estamos Suscetíveis Mais ao erro Não é isso? Então foi isso Que eu queria Partilhar aqui Com vocês Depois eu fiquei Rindo lá com ele Ele ia sem graça Mas aí Depois eu volto lá E 12 reais dele E tudo certo Né? Se ele quisesse tirar A gasolina Tirava Eu ainda falei É, tirar Ela falou Não, não tem como Se você não quiser me pagar É, beleza Eu falei Não, eu volto aqui E te dou Então Foi isso A feira também Como é que tá A movimentação Agora Como é a tarde Já tá devagar Né? Tá fraca É... Mais cedo Tava lotada Tanto que eu nem tive tempo De gravar Porque eu tava fazendo Outras coisas Mas É... Agora Vim aqui Só trazer esse vídeo Aqui pra vocês Beleza? Então foi isso É... Se gostou Aí do vídeo Deixe seu like Aí Se não é inscrito No canal ainda Já se inscreva Aí Ó Fechado lá A chuva Vem daqui a pouco Então já se inscreva Aí Beleza? Ativa o sininho Das notificações Aí E É nóis Tamo junto